E aí pessoal, tudo bem? No vídeo passado nós começamos a falar sobre qual o caminho do sucesso. E continuando essa série, hoje nós vamos falar sobre viver as promessas de Deus, um grande caminho para o sucesso. Eu sou o Daniel e este é o Compartilhando Vida de Hoje. Continuando na nossa série, estudando o capítulo 1 de Josué, no versículo 3, Deus diz a Josué, como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Ao iniciar as instruções a Josué, neste versículo 3, Deus reafirma a sua promessa feita a Moisés. Moisés, o grande líder de Israel, ele não pôde entrar na terra prometida devido a um pecado cometido contra Deus. Coube então ao seu sucessor, Josué, conduzir o povo de Israel para entrar na terra prometida. Ao dizer estas palavras, entendemos que não só Deus dá a garantia da vitória a Josué, mas como ele reafirma a sua promessa com o seu povo. As promessas de Deus se cumprem e aquilo que ele estabeleceu, os seus planos, sempre irá se cumprir, independentemente das pessoas. Infelizmente, Moisés, um grande homem de Deus, ele não pôde viver o cumprimento desta promessa. Mas ao lermos hoje estas palavras, nós podemos ler uma mensagem de fortalecimento e de fé, tendo certeza que se nós permanecermos dentro dos caminhos do Senhor, dentro dos seus princípios e valores, nós poderemos viver e ver o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas pessoas deixando de viver os propósitos de Deus e as promessas de Deus por causa de escolhas erradas. Escolhas essas que os levaram para longe dos propósitos do Senhor. E aí, você quer vivenciar as promessas de Deus para a sua vida? Tome o primeiro passo, busque a Deus de todo o seu coração, reconheça que nós precisamos de Jesus, que Ele é o nosso Salvador e que sem Ele nós estamos perdidos e destinados ao fracasso. Peça, ou melhor, deixe Ele conduzir os seus passos. Busque sempre a direção do Senhor, pois assim, em todo lugar que você pisar, você viverá bem, feliz e terá sucesso na caminhada da vida. Quando andamos com Deus e passamos a viver os valores do reino e os seus princípios, buscando sempre a instrução de Deus na sua palavra, não importam as circunstâncias, não existem dificuldades, crises ou desafios que possam nos afastar dos propósitos dEle. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no meu canal, deixe o seu like, comente também o que você achou, o que Deus falou com você e compartilhe com as pessoas que você conhece. Afinal, eu creio que todos nós queremos viver as promessas de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe e até semana que vem.